Bom, o meu nome é Gina Severina da Silva, mas eu sou conhecida mesmo como Gina Lobrista ou Índia apaixonada. Estava pensando, acho que eu tô na profissão errada definitivamente, eu deveria ser uma atriz, não, 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 uma grande escritora de livro. Livro, é, a minha história daria um grande livro de drama, de aventura, um livro romântico, ah, sei lá. Mas a história que hoje eu quero contar, cara, ela é uma história muito interessante, muito interessante, e eu quero contar pra você. Sabe quando começa a história? Em 1980, é quando nasci, lá em Recife. Dizem que Recife é uma cidade muito linda, eu conheço pela internet, pela TV, né? É a cidade do Galo da Madrugada, gente, lógico, um dia eu vou conhecer. É maravilhosa, mas eu também acho Belém do Pará maravilhoso. E a minha história com o Pará, ela começa em 1984. É, meu pai veio pra cá, na febre do ouro, na época da febre do ouro. Ele veio atrás de uma vida melhor, tentar sobreviver, né? E fugir um pouco da miséria, da pobreza, da falta de emprego que havia, né? Meu pai, ele não era garimpeiro, ele trabalhava na cooperativa dos garimpeiros. Meu pai era dono de comércio também. Eu achava a minha casa a casa mais importante da currutela. A currutela é onde fica, né? Os comércios, tudo e tal. Lá tinha uma sinuca que muita gente jogava. Aí quando chegava a noite, começava a Rainha da Cicara, aquela novela. E aí todo mundo ia lá pra casa, todo mundo. Ali fumava, ali bebia, ali ria, ficava porre, deitava no chão. Era muito legal aquela época. Eu me sentia muito feliz. Eu e meus irmãos, lógico, né? Afinal, o único aparelho de TV era da minha família. Naquela época, gente, quem tinha um aparelho de TV, a gente pensava que era rico. Talvez fosse rico, né? E hoje em dia qualquer um pode ter uma, duas, até três. Ah, meu grande amor pela música começou exatamente por conta de tantas festinhas que havia por ali, né? Daquelas radiolas que soavam o Jovem Guarda, que soavam as músicas daquela época, que é pra galera beber aquela lapada de cachaça. Então eu cresci ouvindo Fernando Mendes, José Augusto, Roberto Carlos, Márcia Ferreira, Beto Barbosa. Então eu posso dizer, com todas as letras, sem beira de errar, que meu lar foi um lar muito feliz. Onde escutava Beto Barbosa, escutava ali o cigano Ciri Magal, né? Foi maravilhoso. Eu era comparada como a perla paraense. Sempre fui assim, bonitona, né? Obrigada, tá, filho? Sempre fui bonita, feito ela. Então a minha casa, cara, eu escutava de tudo. Que época boa que não volta mais, porque música era nessa época. Tudo maravilhoso, tudo romântico, lambada, iê, 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 jovem guarda. Eu não tenho do que me queixar. E minha mãe não perdeu tempo com meu pai, né? Foram seis filhos. Era uma casa mesmo da bagunça. A casa da bagunça, da família feliz, era a minha casa. E a música não tinha como não estar entronizada dentro de mim. A música é minha vida. Eu amo música.